O que é que você está fazendo? Davi não tem... O Davi Quando você não está lagando... Entra aí... os caras estão fazendo live Calma aí Bro... eu estou nas louras Jornal Eu estou nas louras Eu estou nas louras Mano, eu estou nas louras Não lançou a W Caramba, eu estou nas louras Envite, envite, envite Envite, envite, envite Você é o que é real King Clips? Eu acho que é a do outro nome, o cara colocou só a W no nome da Alice Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Entra aí Só tem mais uma vaga O Shrek não está entrando Sim 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 Man, what the fuck? You got some lagging on the left. Okay, it's your bum-ass internet, okay? Man, you all rage quit. I'll record the clip right now. I have 89 megabytes, okay? It's you, dick. I joined our weapons. Do you at least have a big map? Or small maps? Small maps, bro. Oh, okay. You got 5 megabytes in you, Wyatt. Kill yourself. Man, I joined our weapons. People be like, shit, you're gonna go up here. You gotta take my badge. Yo, Screex, no, right, Screex, no, shut up, right? Screex, Predator is joining every time I go to the game. Yeah, hold on, hold on. Nah, hold on, hold on. I'm gonna kick him. I'm gonna kick him. I'm gonna kick him and then you join. I'm gonna kick him. I'm gonna kick him. Chupa ma pal. Ooh. You got a pal? Who's at the? Who's at the Caliboka? Caliate bro. Damn, I nigga Mike. Who the hell is? Snipe Mike with the level 70. Que que é esse nome, que que é esse nome, que que é esse nome Eu sei, cara Eu sei, é tão... ...secon Deixa eu invitar o Predator Oh meu f***, meu Deus Que que é esse nome para o Davido Um pouco, um pouco Niga, para o que? Ah sim, Davido entrou I'm kickin' this nigga I bet he's wearing a pogo mask as well, didn't he? F***, sake Thrashing, it's a thrashing internet Booty net You can't say my net, trash Yo, join back before I invite him back Brazil good connector bro, it's so good Yeah Brazil best bro Join back, man Brazil best connection No crap America shit connection Get the f*** out of here Brazil just make garbage No, no F***ing one kb, bro I don't know No, three 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 kb Eww Three kb Three kb and s*** Like, what the f*** is you doing? No, 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 cry Brazil the best connection of the world Oh, f*** 35 megabytes You wish Oh, this Mexico wing CDS Yeah All I'm gonna say is my n*** Get my n***a predator back in here And then Just get somebody else These shots on Godfather Facebook You stole my name Why are they trying to kill me? You look Twice now, buddy I don't need them Revolution Ells Oh, bro I'm one shot I'm one shot I'm one shot With the head On helmets I'm about to Run around free mode For a bit Let's get it No, man Hey, let's get one more, man Oh, the Skara joint Who the f*** is this? My n***a level 6 Picks Yeah, animal N***a beast And then, Flav? If you're doing live If you're doing live It's going to be on YouTube Yeah, but it's f*** Just go to general GERAL All right, p***a This p***a Bruh Oh my god I'm trying to get somebody in Holy no This list Cody, Cody, Cody This list American s*** connection Yes, Cody Yeah, you're so good Brazil connection is s*** Brazil best You with your f***ing 200 ping, man Nigga That is just disgusting F*** you, you f*** F*** That's a p***a p***a M***a You run it No, no A p***a b***a A m***a Dude, she's no No, no We should do Yeah, she's no She's no She's no She's no No, no No, Davi Feio, bro Davi Feio Cody have a big Bruh One f***ing more I love b***a, bro Yes, yes I love you F*** Yes I love you F*** F*** O que é isso? O que é isso? O que é isso? Livestream de Rulangã? O que é isso? O que é isso? Conecte! 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 Não sei. Acho que era mesmo. É mesmo mesmo. É mesmo mesmo. É mesmo mesmo. Starte rápido. Vamos, Cito! E quando eu estou estrapeando, vai. F***. Cito, não cump. Ok, Cito? Não cump, Cito. Não cump, Cito. Não cump, Cito. Não! Não! O que é isso? F***. O que é isso? F***. 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 E aí Fudeu nossa Não deixa eu dominar os telhados não O goodfater Nossa já tem nego fora do telhado do mapa já Passou nem perto Tá né claro O Davi você voltou pro avesso Uhum Um top E aí É isso Eu falei Coimbra vai me quicar Vai me quicar Ele não te amo Que isso É bicho Top bro Já nem perto Que isso tá achando ninguém nessa porra Nossa que lag viu mano Angro pouco Hey what's up Como eu posso ajudar Eu nem falei Nossa mano é muito lixo velho Ele defendeu meu É muito lixo É muito lixo É muito lixo Jeto velho Oänger Louca Vou morrer velho Tinto moe re Yo poi reap Chito moe pro Alfred Mars Chito Chito le best Chito le best Caralho mano, oi Vial, mata não mano A porra Esse RPG todo errado aí Que o mano tá com Ah mano é muito bicho Você tá com essa porra Tem que Tem que fazer live de De Mano, isso mano Porra, porra, porra Eu amo você Eu amo você, mano Estamos de Playstation, você esquece do Shrapnel Não sei Esse é um map de TTG Esse não é um map de old weapons Esse é um map de old weapons também Eu esqueci, deixa Você não tava no NICVC? Nossa senhora mano, cara Que o demais Mano, só morro velho Só morro, mano Só morro, passando um tiro da porra O cara tá rindo que nem aquele gordinho Cara Tá ligado Meu Deus O gordinho da Da salada Ai, nossa Tomei RPG no pé Nem fizjam Ai, sai, 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 sai Tô passando em cima da buchaca e não tô pegando Aí, agora peguei Oh meu Deus Não 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 Eu deveria ter movido Que que é isso mano Que que é isso mano? Fica tremendo na porra da tela tio Tá maluco Feito o core tio Pelo cara Nossa Tinha nem como Tinha nem como Tinha nem como velho Tinha nem como Davi Usa Tinha 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 Lixo Da Vim Lixo 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 Matei Ei, o que tá acontecendo Muito bom, ok, eu vou ligar eles para você, você tem um minuto. Acertei, hein? Mentira. Oh meu Deus! Vou ficar positivo pelo menos. Mano, shrapnel. O cara está comendo a minigun na frente. O cara está comendo a minigun na frente. Você é da MOLLE, garoto. Use aquela minigun. O que está acontecendo com você? Guarda aí, guarda aí! Fudeu. Fudeu. Nossa, que moleque vesgo! Meu Deus, que moleque vesgo, velho. Suprima eu não tô. Nossa, que moleque vesgo, velho. Essa porra. O que é esse Angripogo, mano? Por que ele não morreu? Angropogo, ele morreu por agora um bloco, velho. Eu morri, velho, ele é muito lag. Eu amo essa mapa, gente. Oh! Dominou! Dominou! Também. Tá maluco? É, velho. Ataquei certinho também. Acabou o meu lance. Ai! O cara aqui na minha acima. Nossa, tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Tá armando o quê? Só aqui umas RPGs, né? Odavia. Esse mapa aqui também... Ataquei errada também! Ataquei é da Arábia também, é, sí. Tem retardado da porra! Uxi, tem ar- Oh, WTF? Mas o meu objetivo é louco agora, isso é maluco 15 megabytes, bro Brasil, 1 top Brasil, 1 top 1 megabyte? Minha conexão, 3 megabytes WTF Serão muito fã É, ué Cê é louco Que é Brasil, pô Ai, ai Corre daí Corre daí Não dá pra salvar F*** 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 Ttg F*** 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 3 megabytes 3 megabytes F*** 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 Oh meu Deus Oh Lanza Vocês são c**** F*** Não! Não, não 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 Eu vou säger que teu carregou Falou, eu confio que é assim Filho da Deus Oh meu Deus Eu falei que era se eu tacar um tiquinho mais baixo. Não, eu tô tacando um tiquinho. Não, eu tô tacando um tiquinho. Não, bro. Não lança. Não lança. Não lança. Não lança? Não lança, Chito. Use lança, use lança, use lança, bro. Ó. A WNL ocorre, seu bosta. Ele não falou, mano. Falou sim, o retardado. Falou não. Só RPG um on top. Ei, Jesus, você está resumindo, f***. Não se liga, niga. Cori, conexão, chito. Cori, legueiro. Cori, legueiro de merda. Que f***. Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***. Oh, um shot. I think all the little blibbering is here. F***ing crap. Don't ever put this map in a f***ing own weapons again. Oh, Cringy, Vogue, the best player of all weapons, bro. No crying. Man, put me on a map I know. Chito, chito. Live you run a gun, please, 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 please. FTF. This map. Why you picked this map? I am not playing face to face. That nigga is too lagging. Gap Supreme on top. Governamental. Governamental. E training, carai. F***ing. Crossfire is not a weapon. Expo de chito. Expo de chito. Very camper. Noob. No camper, bro. Smart. Play smart, bro. I'll see you on live there. You're in camper. I'll see you on the map. Noob. Cari, legheiro de merda. Porra de internet tu carai, tio. Pouca, mano. One megabyte. Uh, Davi one top, bro. Davi one top. Acabou aí, Davi? Um negativo e vim pra porra, coi. Acabou? Exito moment, bro. Não é, bro. Aria. E aí, Kidi, it's the best. E aí, join, gente, ó. Invite-me. Não, what? Ah, eu fiquei com a Davi. Não, não. Negativo. Desculpa, meu help, não. Desculpa, negativo, não. Eu quero ler. Expo de chito, very noob. Oh, now we're talking. Invite-me. Invite-me. Yeah, bro. Baby, baby, baby. What? Ai, carai. Oh, do you want to listen in the best, the best song of the world? Eh? Descente to music. Baby, baby, baby. No, no, no. Oh, bro. Você ama essa música? Já era, Kari, não entra mais. É, legueiro. E aí, lutou? É, legueiro. Esse é o Screejoin. Esse é o Screejoin. Oh, eu crio, bro. What the fuck? Oh, legueiro, bro. Eu... Bande do choro. Bande do choro. Bande do caos. O Chito, em vez de fazer live de Hunangang... Fala, rapaziada, do bonde do caos. Teus navais. Pra passar a realidade entre o Boca e o Chispo. Podendo fazer live de Hunangangang, tá ligado? Governamental, tá ligado? Gang Bang, tá ligado? É, Gang Bang. Tá ligado, porra. Tá ligado? Bem, facilite, tá ligado. Será que não é o Maitinho? Chito, Chito, Chito. Depois de Hunangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang E já era, já era, mano. Oh! O que é isso, cara? O que é isso, cara? Oh, cara. Mino Predator, mano. Que ela amanhã, Corey? Eu tenho. Isso não tá um banho. Tô pobre, né, mano? Por isso que eu saí do TJK. Você só joga assim. De cara do AVS, você joga 24 horas. Jogar 24 horas. E é CVC toda hora, tá, Corey? Moscando aí. Fora. Bro. Chito, chito. Invite meu DM ali. Você acha que você morreu pro, mano? Ah, bro. Legacies got them fucking nooks. Oh, test? Do more pro, bro? Oh. Do you want a test? Oh, se eu vou me matar, eu me matou, eu me matou, eu me matou, eu me matou, velho. Se eu joga um bicho, mano. Se eu joga um bicho, mano. Se eu joga um bicho. É test no x1? Go on. Eles vão me matou a minha ****, mano. Eu não jogo x1, mano. O bagulho é fazer live e... O bagulho é fazer live e... O bagulho tá ligado? Mas eu acho que eu vou dormir agora. Mas eu acho que eu vou dormir agora. Brê. Tem zonas pra você. O bagulho é piso. Mas tu é de manhã, mano. O Chris e o Josué venderam o Xbox. Tá ligado. Eles falaram na live. Arai, serão? Venderam mesmo? Eles falaram na live. Não! Se eu for um tiro. Eu vou me procurar. Não joga mais pra mim. Meu filho! Eu vou conseguir. Eu vou conseguir noob. Eu vou conseguir. Só mãe também é noob. Tinha nãoliamo. Se eu for. O que é isso? É verdade. Eu peguei. É mamis, mano. Não. Não, não. Não quer? Não é mamis, mano. I hate them all. All big maps. You love big maps? It's so good. It's so good to the best. What? Why the fuck did he pull a shotgun out, man? Show them premiums at you, nigga. You can't run from Screeze shit, it's just fuckin' nukes. Don't fuck me. Fuck me. Where's the old weapon, man? What do you mean first base in a livestream, that's what we're gonna get. 30 players. 30 players tomorrow. I mean, pull it, not tomorrow. Next week. Let's do 30 players. See if we can get that. If you have a gun, you're gonna get me. He keeps giving me that fuckin' shit, Ysbolll. Hey, hello, how you doin'? How can I help? I ain't gonna catch him. Okay. Show me! You should be able to see him now. You've got one minute. Use it wisely. I don't know. Chitou mui... Chitou mui... Chitou... Muito feio. Chitou... Muito feio. Chitou... Feio... Gordo. No, bro. Chitou... Chitou... Gordo. Chitou... Mad boy. Damn. Right when I moved right there. I got clipped. Give up. Oh! Minigun guy. Davi on top! Davi on top! Shit! Fuck you, Davi. You laggy shite. Noooo! Noooo! What the fuck? Oh my god. Oh my god. Oh my god. You bitch! You bitch! You bitch! You bitch! Bruh! That's street predator. Give that man a fucking trophy. You can throw a rocket. You've got a minute. You just caught me right in the dick. He's the only reason I'm doing this shit right now. Cause he actually asked me to do a live stream. Bruh, he just shot me right in the dick with a rocket. And give that man a medal. I can't stop. Oooh! What? Man, Jesus. You little sweaty tryout bastard. I swear that shit. I swear that shit should've blew your ass up. Where am I going? I'm in second place. Davi. Sneaky. Fuck me! Hey Jesus man! He even unplugged his mic! I can't even. He's not even in here no more. That nigga dipped it. Ah, he sat there. Sweaty tryout. Oh my god. Predator. I'm gonna... I'd kiss that dude. I'd give that dude a fucking... What are you gay for? I ain't gay! Oh my god! Fuck! Jesus! Hop off my dick! Oh my god! Oh my god! I killed me again man! Oh my god! Who am I fucking at all weapons? What do you need exactly? 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 Okay. I'm on the case. There. Left is my best one. Oh you fucking with me! I'm about to go off blip. I'm getting fucking tired of this shit. I love the Xbox. Fucking no rune. I'll ten PS4 fanboys. Do you love Renengar Legends? Fuck all my shit. Renengar Legends. So what is that Krio? Who the fuck's that all the way off man? This nigga off my bro. Look look. Get... He's dead. Oh this nigga love me. New skies. The Knob? Man. Play it first. For a reason man. Go Davi! Go run in the middle of the thing. I bet I can do that shit. Good. You're good for fuck. Good. What the fuck? Don't die. Don't die for fuck man. Now I'm negative. Now the next thing is on top. What server are you looking for? What? You're hooked. No no switch 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 switch. There. Catch them all through. Run run. Run. Oh oh ho hoho oh ho ho ho. This nigga. Uh. This is the... Fucking fuck. Was he? E aí Ls Go go power window F*** that sh** Oh who the f*** They could be complaining about me in free mode I just throw rockets all day I don't care I wish Jesus would hop off my f***ing d*** I am King Kong Drop the key Ah boy da f*** Um Puxa Tô nem vendo Boa caralho Mas perdemos Que o Sheet é um gordo lixo Shhh 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 O que tu f*** F*** Não, não No gun game Nossa mano não mato ninguém O PG Oh no Só Eu matei 30 O que? Ele matou só 3 só O que o Sheet? Matou só 2 caras só O Sheet matou 9 e morreu 2 Filha da p*** Você matou quanto? Eu matei pouco Deixa eu ver Matei 7 e morri 50 Ah 51 agora Filha da p*** A nigga predator I wanna see his school Man if I knew they were off map I woulda went off radar Now my team They lost I need to win I went f***ing super negative Nope She told me I bet you ain't gonna host No real playlist Eu matou 3 caras E eu fiz 2 caras Não, não É isso É eu caí É não Como o Sheet consegue pegar as transmissões e botar pro Twitch velho? Sei lá Olha lá transmissões anteriores a minha não aparece Como é que fala como inglês? Eu até esqueci filho F*** 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 L Hair Nuna, você está ok? 28, galera, eu não tenho 20 . 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 Nossa, mano, o cheito é muito lixo, velho, vai se f***er, velho. Davi lixo, Davi lixo, velho. Ai, caralho. Ah, cheito, cala a boca, mano, tua internet é de um mego. Se liga, p***. P***? Cala a boca, filha da p***. P***. O bagulho não vai jogar onde eu não engano, tá ligado, p***? Eu não engano é de best. Você perdeu a linha de bomba, bros. Você fugiu. Caralho! O Escrita dando teleporte, velho! Caralho! F***! 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 Danei Venom. Danei Venom, morri. Tô morrendo dando TP. Caralho, o Escrita, o cara... Caralho, mano. P***. oo! F***, por favor. F***! C***, rund Por tá modo que vocês não conheiam que serão зан Сам... Eu mesmo quero. Vamos pegar fiz essaribleza, Guii. Eu não me p***, gar由. P***. Não tem ninguém, mas tenho um empolgador som de novo. Tá bom, você deve ter que ver agora. Ah, Biggore! Use-se wisely! Não, não, não! Onde Cristian vendeu o X-Code! Oh, esse negócio! Afroado! Ai, zoom! O que foi? O que foi? O que foi? Fito, Fito! Fico, Fico! Fico, Legacy, mano! Fico, Fico! Fico, Fico, Fico! Oh, Davi! Davi! Fico, Fico! Had a glitch! No Hoosher! Ah, agora eu nunca vou falar com Josué, mano! Eu vou ter que comprar o PS4 agora! Ah, eu fico, eu fico estúpido! Depois disso, eu definitivamente vou dormir, mano! Jesus, mano! Fixe-se o Brocast-Mexican Connection! Ah, mano! Fico, 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 Fico! Fico, 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 Fico! Não, mano! Você não quer por... NOOOO! NOOOO! 3 Mega, 3 Mega... 3 Mega... 3 Mega, 3 Mega, mano! Eu estou tentado de pular no LG em minha cabeça! Ele só pronto pra pular no radar! Eu dormo! Ah, mano... Cristian vendeu esse aviso, cara! Grigio, grigio Mas ele te falou que ele vendeu o Deadly, 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 Deadly Ah, esqueci que o Deadly ele é brasileiro Beleza Ô Deadly F***a-me Bezeta mano, sua conexão Deadly? Eu conexo? Você saiu de um roque e você tem uma conexão de nuca Fala não O que é? Eu quero um novo conexão Fetilha o A1 Rufradar, rufradar, rufradar 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 F***a-me-sin-se, Rufradar F***a-me-n-se, rufradar Cama-me-n-se, hein? F*** me, yo! F*** me, yo! F*** me, yo! F*** me, yo! Tem um resenho no seu escritório. O que é isso? O que é isso? Finalmente, ele matou ele. Não é um grande noob. Não, não é um grande noob. Não é um grande noob. O que é isso? Não é o que é isso? Não é o que é isso? Criar, porra. Meu Deus. Corey, o off-rasar dando tiro na cabeça dele, ele caiu e levantou a tocação. A conexão, mano. Sim. Mano, esse maluco é muito... Ok. Ou esse tal demais, mano. Lista, sei lá. Você nem está perdendo a vida, o que? Mano. Não. 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 Eu só sabia que ele ia virar, mano. Eu não sei porque, mas eu continuamente ran right into ele. Eu não vou ficar pôs em um minuto. Obrigado. Eu... Ei, agora eu vou ficar pôs em um minuto. Você... Não toquei o treino. Não é meio que ele atrapa isso, mano. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo que ele atrapa. Não é mesmo que ele atrapa. Porra, só� igrevei. Não é mesmo que ele atrapa. Porra, eles já tiraram estudando... Só jogaram até o X1. E você disse o que? F*** Deadly, Deadly, Deadly Cracker vende o Xbox One também Wtf F*** Eu não tenho posicionado posição para... Deadly Vou comprar o PS4, bro Deadly 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 Filho da p*** F*** me, Jesus Eu estava me perguntando quem o f*** que era Você já foi na verdade? 1v1, 1v1 1v1 Eu ainda não posso fazer isso Não, eu meia de switch em meu idiota F*** Ok, ok Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não, não Não 1v1 Não 1v1 Ok, ai, ai, ai Não, ai, ai Não, ai, ai, ai Não, ai, 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 ai Não, ok, ok, não tem 1v1 Ok, tchau No! Ai, 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 ai Ai Ai, ai, ai Ai que Poxa Ai, ai Para rangers Não, eu hoste Para rangers so good Não, eu hoste, ok? Baby, baby Oh my god Não, eu hoste, eu hoste Eu hoste, ok? Não, eu hoste, eu hoste Cheetos, cheetos, do you love this music? Não, eu hoste, eu hoste Baby, baby Não, eu hoste Não, eu hoste Não, eu hoste Eu hoste Ah, eu hoste Ah, eu hoste Oh my god, eu just ate F*** this Baby, big corner Não, eu hoste Ok, eu hoste, ok? Ok, eu hoste, ok? Big noob, pussy Big noob, pussy No Too hoste SHUT Invite Shut the f*** up, guys Great facility Blah, blah, blah Gang bang Carry only, blah, blah, blah Yes, yes Clear, air energy Ok 1v1 Go, fundamental Hmm Hmm Ok, let's go Off radar Off radar Off radar Ok Oh, dequeue, dequeue Off radar Haha Deadly is possible Fear 1v1 Oh Oh No No I hoste I hoste Vendeu mesmo Clare E o Josué E o Cracker Quer 1? Uhum Alright Perdona, perdona Peace out, my nigga F*** playstation 4 My nigga F*** rnglb flips My nigga F*** you F*** you F*** you F*** you F*** you F*** Brazil Olag No scare What Aight Now I'ma smack you on PS4 you little stank ass nigga F*** out of there nigga Aight Now you gonna get smacked you little b**** Shut the f*** up nigga You little stank, stank ass Five Bella, shit, eating pussy F*** up nigga F*** you F*** you F*** out of there F*** you You like AVS King Blitz you little stank ass nigga Ok, ok, vai te me apiar, se for hype FIA, FIA, FIA